A gente já pode começar a dar início a esse curso que é sobre a questão do irracionalismo, que é uma questão bastante complicada, é que muitas vezes quem está fora da academia às vezes não tem tanta ideia de como a questão do irracionalismo é tratada, ou melhor, como ela não é tratada em geral, você caracterizar um autor ou um filósofo, uma corrente de pensamento como irracionalista na academia hoje em dia é basicamente uma sentença de morte intelectual, você praticamente não vai se safar, até porque o que domina a filosofia hoje em dia, as duas tradições continental e analítica, basicamente, uma das duas é basicamente marcada, fundada no irracionalismo que a gente vai estar discutindo aqui. Então, basicamente, metade da principal tradição filosófica que é estudada hoje em dia deriva do irracionalismo, especialmente hoje em dia de Heidegger. Heidegger é uma figura, embora o próprio Heidegger, ele enquanto autor não seja tão estudado quanto já foi um dia, quase todas as tendências novas que aparecem derivam de alguns elementos da filosofia dele. Então, a gente vai ter uma nova filosofia que chama, em inglês, Object Oriented Ontology, uma ontologia direcionada a objetos que é basicamente puro Heidegger, é um Heidegger reembutido com uma roupagem da filosofia analítica. Isso também não é nenhuma novidade. Já o Richard Rorty, que a gente vai até falar um pouco dele depois, também buscava o Heidegger para trabalhar o pragmatismo, que seria uma filosofia criada e constituída nos Estados Unidos, também deriva do irracionalismo. Então, a questão do irracionalismo, dentro do meandro universitário, é muito pouco discutido. Agora, na vida política e na vida real, é outra história, a gente vê como o irracionalismo domina completamente. Para onde se olhar, a gente vai ver o irracionalismo, seja, por exemplo, Olavo de Carvalho, que faleceu agora, mas também a gente pensa um cara como o Dugin, que é o ideólogo do eurasianismo, que é basicamente o reflexo ideológico da política que o Putin vem aplicando hoje em dia. A gente pode pensar também no Steve Bannon e tantas outras figuras. É uma tendência, vocês vão reparar, que o nível do irracionalismo, e isso não é uma coincidência, ele só vai decair filosófico e intelectualmente. de um cara como o Dilte ou o Nietzsche para um Steve Bannon, é um abismo. Isso é uma consequência necessária do próprio desenvolvimento das contradições do capitalismo, ao qual o irracionalismo é uma resposta. Então, se a gente pensa assim, o problema do irracionalismo, apesar da sua relevância para o mundo real, ele é muito pouco discutido na academia. Então, a gente pensa assim, mesmo pensadores, eu não digo, não é marxista, eu não considero o Adorno, por exemplo, um marxista, mas um simpático ao marxismo como o Adorno, ele se considera completamente o irracionalismo. É interessante que na crítica que o Adorno tece ao Heidegger, o foco dele não vai ser propriamente o irracionalismo do Heidegger, mas o fato de que o Heidegger se propõe a constituir uma ontologia. O problema é ontologia, o problema não é o irracionalismo que tal ontologia heideggeriana contém. Então, o Adorno te considera esse problema. Mas mesmo um cara, por exemplo, como o Losurdo, que é muito simpático às várias teses do Lukács, e de fato, o Losurdo basicamente desenvolve toda a carreira acadêmica dele a partir das teses do Lukács, seja sobre Heidegger ou seja sobre Nietzsche e Heidegger, que ele trabalha. Mas o Losurdo trata muito pouco da questão do irracionalismo enquanto uma tendência filosófica específica, enquanto um arcabouço conceitual específico. E ele fala várias vezes isso. Ele discute essa questão do irracionalismo contra o Lukács, argumentando que é insuficiente. Eu não acredito que seja suficiente falar só de irracionalismo, mas tem que ser uma base fundamental para entender esse conjunto de problemas. Então, mesmo um cara como o Losurdo, o livro inteiro dele sobre o Nietzsche, ele discute muito pouco a questão do irracionalismo filosófico do Nietzsche procurando se focar muito mais nas questões ideológico-políticas. E essa é uma questão também. Recentemente, a destruição da razão do Lukács, ela foi reeditada, está longe, está atrás do computador, não vou conseguir pegar, mas ela foi reeditada em inglês e em francês. Eu tenho a edição em francês aqui, que é impressora de um amigo, inclusive. A inglês, eu acho, se não me engano, em 2021, essa é em francês em 2019, alguma coisa assim. Então, é uma coisa bem recente. Ou seja, há um interesse aí no Lukács. Só que aí a gente vai ver, por exemplo, a introdução, o prefácio da edição francesa é um prefácio do Losurdo, no qual ele literalmente se considera a questão do irracionalismo e foca muito mais no âmbito político-ideológico, no caráter reacionário do irracionalismo. E o outro é um prefácio de um autor italiano, outro autor italiano, que é o Enzo Traverso, que basicamente desconsidera completamente a discussão filosófica do irracionalismo, para tocar novamente também só na questão política-ideológica, e chega até a mencionar ali no meio, ele tem uma introdução de 50 páginas, que é possível você mobilizar a filosofia de um Heidegger ou de um Nietzsche para combater o novo fascismo. Então é uma coisa assim meio incompreensível, ou seja, agora é um avião. Então, por exemplo, o Enzo Traverso, ele fala, vamos mobilizar Heidegger e Nietzsche contra o novo fascismo, de um Steve Bannon e coisas do tipo. Ou seja, mostra como o elemento propriamente filosófico é completamente ignorado, em nome de uma leitura superficialmente ideológico-política. Tem também outra forma de discutir, que a gente vê por aí, a questão do irracionalismo, de uma maneira que eu acho muito superficial, que é caracterizada como filosofias pós-modernas. Primeiro que esse tipo de nomenclatura, assim, existencialismo, pós-estruturalismo, estruturalismo, isso é o que menos importa. Isso é só matéria de superfície mesmo. O que a gente tem que entender é a base conceitual a partir do qual todas essas vertentes, a filosofia da vida e por aí vai, derivam e se articulam enquanto tal, com modificações mais ou menos importantes, mas eu acho que como a gente vai ver ao longo das próximas aulas, o essencial, isso o Lukács, ele reitera várias vezes, o essencial do irracionalismo, ele não se modifica em termos de conteúdo filosófico. Ele parte de uma mesma base, de um mesmo arcabouço conceitual que não se modifica muito, mas que é extremamente maleável para corresponder às necessidades ideológicas da burguesia. Eu estou me antecipando um pouco, algumas questões, falando por que a gente precisa entender o irracionalismo. Então, você discutir nos termos de filosofia pós-moderna é muito superficial, não nos ajuda a entender, e fica um negócio muito no limite do que aparece imediatamente, como pós-stituralismo e tal, mas não nos ajuda a entender de fato. Fora que muitas vezes algumas pessoas que comentam esse tema partem de uma periodização muito tosca, como três etapas da contra-revolução burguesa, começa com positivismo, depois relativismo, isso não tem nada a ver, sinceramente. você vai botar o Nietzsche como um próprio existencialismo, isso é um erro que até um aluno de graduação conseguiria desmontar. Isso é uma coisa muito básica e besta. Então, a gente vai entrar depois nesses termos, estou dando um quadro geral do qualquer discussão do irracionalismo, e entrar um pouco também na questão do Lukács, que a gente parte dele, que ele é o principal autor que tematiza esse tema, essa é a menor sombra de dúvida, e que eu acho que o Lukács, ele, embora eu vou usar uma certa conceituação que o Lukács não usa, sim, nos mesmos termos exatamente, mas eu acredito sendo bem fiel a ele, desenvolvendo o que ele está colocando ali, mas o Lukács é o cara que melhor trata esse tema. E, diferentemente do que o Adorno coloca, o Adorno tem um texto polêmico do Lukács, é uma resenha do... Como é que é o nome? Sobre um realismo mal... Como é que é? Em alemão é outro nome? É sobre um realismo mal... É uma resenha de um livrinho do Lukács sobre literatura, e o Adorno basicamente taxa a crítica que o Lukács faz ao irracionalismo como polêmica política de um estalinista. Está longe de ser isso. Na verdade, o Lukács, ele começa a discutir a questão do irracionalismo... Espera aí, eu quero pegar os livros para você, mas eles estão atrás do computador. Só um segundo, vou pegar aqui. Oi, pessoal, vocês estão aí ainda? Ó, pegar aqui. O Lukács, ele começa a discutir a questão do irracionalismo desde, assim, um texto específico sobre isso, desde 1929, a destruição da razão é de 54, salvo engano, a data exata. Acho que é publicado um pouco depois. Então, mais de duas décadas que vai ter essa discussão. É um texto que está publicado aqui, que é de São Alemã, das obras completas do Lukács, o volume que tem História e Consciência de Classe, mas tem também esse artigo, que é uma resenha de um livro do Otmar Spahn, que é o Categorien Ler, que é o Teoria das Categorias do Otmar Spahn, que era um irracionalista católico. É aqui, ó. É uma resenha aqui que o Lukács escreve em... nada, 27. Não, é de 29 mesmo. Então, é um trabalho que o Lukács vem elaborando, assim, em décadas, para culminar na destruição da razão. Inclusive, é aprofundado na ontologia posteriormente. Então, é uma questão, assim, eu separei uma citação do Lukács, até, que eu queria mostrar para vocês, que não é só também uma polêmica puramente acadêmica. O Lukács nunca foi um acadêmico, né? Mas tem muito a ver também com a origem do próprio Lukács, porque o Lukács foi, na sua juventude, um grande expoente do irracionalismo. Embora um irracionalismo muito moderado e extremamente sofisticado na sua juventude, especialmente com as almas e as formas. O Lukács foi muito influente no desenvolvimento da ensaística ali, que vários autores da filosofia da vida vão trabalhar, inclusive na sua interpretação do Kierkegaard. Então, eu queria só ler uma passagem para vocês, que está nesse volume aqui. Esse volume, ele reúne aqui, para a crítica da ideologia fascista, ele reúne dois manuscritos do Lukács. Um, logo do início da... Acho que é até antes da Primeira Guerra. Sim, antes da Primeira Guerra. Não, não. Antes da Segunda Guerra, desculpa. Logo quando o Hitler chega no poder, em 30 e pouco, o texto já começa ele falando que esse é um escrito de combate e tal, e um outro que é de 42. São dois manuscritos que ele escreveu nesse período, que preparam para a destruição da razão. Um deles, inclusive, foi traduzido pelo Instituto Veredas, que é o segundo desses manuscritos, que é o... Como é que é o nome? É o Como a Alemanha Tornou-se o Centro da Ideologia Reacionária. Então, e no prefácio do primeiro desses manuscritos, tem uma... Eu tirei uma citação do Lukács muito interessante. Você vê o caráter pessoal do Lukács, que ele cresceu nesse meio do irracionalismo, da filosofia da vida alemã, e conseguiu, de certa forma, romper com isso. Então, ele está tentando, de certa forma, lançar uma escada para pensadores antifascistas, mas que ainda no campo da burguesia, saírem dessas amarras. Eu vou ler aqui para vocês, separei. A tradução é minha, então não sei se vai estar muito boa, mas dá para entender. Lukács escreve assim. Esse livro foi escrito após a tomada do poder de Hitler e após a minha imigração forçada em poucas semanas. Contudo, posso igualmente dizer, sem grande exageração, esse livro está em gestação há mais de 25 anos. Olha aí, então. Esse é o prefácio que ele escreve para esse manuscrito de 30 e pouco, mas que ele já fala que está em gestação há mais de 25 anos. Continuando aqui. Para o leitor que se intimida com as consequências desse livro, com o reconhecimento da unidade do desenvolvimento do pensamento burguês do período imperialista até o fascismo, devo enfatizar aqui que a afirmação dessa conexão não é uma construção apressada para considerações polêmicas, mas uma síntese e generalização de um período testemunhado, testemunhado por ele. Alguns de meus amigos de juventude, honestos e convencidos anticapitalistas românticos, vi serem tragados pelo turbilhão do fascismo. As grandes esperanças da filosofia e da poesia desapareceram entre os dois campos, porque eles apenas puderam renunciar ao parasitismo do período em suas conclusões, mas não nos pressupostos de seu pensamento, porque eles romperam apenas exteriormente com a burguesia imperialista, mas não até as raízes de seu ser e pensamento. Então, o sotaque é o que o Lukács descreve como a motivação dele para estar trabalhando essa temática. E ele se torna, novamente, um dos maiores pesquisadores. Eu digo pesquisador assim, porque tem um lado, que é assim, todo grande filósofo nunca é só um acadêmico, tanto por bem quanto por mal. Grande filósofo, eu digo, que tem impacto filosófico, não tanto em relação à qualidade, mas um cara como Heidegger, um cara como Nietzsche. São grandes filósofos. O valor intelectual deles é baixo, o que eles falam é muito misticismo, mas o impacto que eles têm, e filosofia é ideologia, não vamos se enganar, eu não quero entrar também nessa vertente, mas filosofia é ideologia, é que a gente tem que trabalhar com um conceito mais sofisticado de ideologia, como o Marx elabora. Ideologia é toda a forma ideal que é direcionada para dirimir os conflitos sociais. Então, filosofia é ideologia. Então, todos os caras importantes, como Heidegger, Nietzsche, o próprio Lukács, Wittgenstein, nunca são só acadêmicos. Mas o Lukács também, apesar de não ser, ele é o maior pesquisador dessa temática. Então, a gente parte 100% dele e tenta elaborar as questões dele de um modo a, talvez, trilhar um novo caminho, basicamente, continuar o caminho que ele está trilhando. Então, o que o Lukács propõe, essencialmente, em todos os manuscritos aqui, quando ele começa a escrever aqui e tal, é uma crítica imanente do racionalismo. E crítica imanente significa o quê? Significa que você entende, você consegue aprender a estrutura categorial e conceitual de um pensamento a partir da sua gênese ontológica. Desculpa com os palavrões, viu? Depois eu olho o chat e tento responder se tiver alguma dúvida, sim. Mas essa aula, principalmente, vai ser bem cheia de palavrão, assim. Mas as outras acho que vai ser mais tranquilo. Vamos ver. Então, você entende a estrutura de um pensamento a partir da sua gênese, histórica e ontológica. Isso diferencia muito o Lukács, por exemplo, de outros críticos. O racionalismo foi criticado por muita gente. Eu tomo sempre como exemplo um cara como o Rudolf Karnath, que era um positivista lógico austríaco. E ele tem um texto muito conhecido, inclusive está traduzido agora em português, que chama... Como é que é o nome certinho? Cara, não lembro o nome agora. Mas era a dissolução da metafísica pela via da lógica ou da semântica. Mas que basicamente ele faz uma crítica superficial a figuras como o Heidegger, mostrando que, logicamente, as proposições da filosofia do Heidegger não têm um sentido. Seria basicamente isso. E o Heidegger fala assim, o nada nadifica. E o Karnath demonstra, de uma maneira até, dentro daqueles limites muito estreitos, que ela não se sustenta, logicamente, suas proposições, mas é uma crítica superficial e que de nenhuma maneira elimina o impacto que uma crítica imanente tem. Inclusive, só um caos interessante, o Heidegger, ele foi amigo por um tempo de um outro cara, que o Lukács, inclusive, trabalha aqui, que é o... Estou difícil com os nomes, hein? O Jaspers, né? O Karl Jaspers. O Heidegger tem uma correspondência com ele. É interessante que, numa dessas cartas, assim, o Heidegger, ele comenta de duas críticas que foram direcionadas a ele e ao Jaspers. Uma é do... Hoje está difícil os nomes, pessoal. Caramba. Que é um crítico literário muito importante, filólogo muito importante, agora o nome está me escapando. Uma crítica que esse cara faz, a interpretação do Jaspers, de Goethe, e ele comenta a crítica do Lukács. Ele escrevendo para o Jaspers. Depois eu até posso, na aula do Heidegger, eu posso pegar a citação. Eles falam assim, olha, a crítica que o... Curtius, Ernst Robert Curtius, né? A crítica que o Curtius faz não é nada. Isso aí que pode ignorar. Agora, esse tal de Lukács, esse cara quer me aniquilar completamente. Então, o Heidegger sentia ali. Isso é... Ele está comentando uma crítica que o Lukács escreveu, chama Heidegger Redivivos, que está traduzido em português, pela Verinócio, que é uma crítica que o Lukács faz à carta ao humanismo do Heidegger. Então, a crítica imanente, ela tem esse sentido de que ela vai muito mais profundamente. E isso, inclusive, a gente pode aplicar, fazer uma crítica imanente tem muito mais valor que essas críticas superficiais. Quer um exemplo de crítica superficial como essa que o Karnap faz ao Heidegger? As críticas que o pessoal faz é o Olavo de Carvalho. Ah, porque não é filósofo, é astrólogo, não se formou. Foda-se. Desculpa o palavrão, pessoal. Foda-se. Não importa. Isso não diminui em nada o impacto que um cara como o Olavo de Carvalho teve. O cara, literalmente, foi a única figura da direita que conseguia criticar o Bolsonaro de frente e não ser completamente desmoralizado. Olha o que aconteceu com o Moro, por exemplo. Aconteceu com os Weintraub. O Olavo conseguiu constituir um movimento e você tem alunos do Olavo até agora em posições super importantes. O presidente da Biblioteca Nacional é um olavista. Então, você falar assim que o Olavo não é filósofo. É sim. Não quer dizer que ele seja um bom filósofo, mas é um filósofo. O que ele faz? Como fazem todos os filósofos realmente? O Olavo pode não ser um filósofo acadêmico, mas é um filósofo que o quê? Ele olha para o mundo, ele consegue dar um quadro geral das contradições do mundo num nível superficial com algum grau de correção. Ele fala as elites e tal, essa coisa toda. E ele consegue, a partir daí, a partir de um quadro da totalidade, indicar um caminho a se seguir. Claramente. O Olavo é uma figura que é assim. Se você aceita as premissas dele, que são absurdas, mas tudo bem, você aceita as premissas de A a B a C, você vai acabar chegando às conclusões que ele chega. O filósofo faz isso. O filósofo é consequente com as suas premissas. Por isso que o Lukács coloca, naquela citação que eu coloquei, que não adianta nada você romper superficialmente com o irracionalismo, mas você não rever. Vou até reler aqui. As grandes esperanças da filosofia e da poesia desapareceram entre os dois campos, porque eles apenas puderam renunciar ao parasitismo do período em suas conclusões, mas não nos pressupostos do pensamento. Então, os pressupostos do pensamento, que é o fundamental, é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Então, vamos lá. O que eu já estou adiantando aqui é que o que caracteriza o irracionalismo, a gente tem que parar de falar de irracionalismo num termo meramente derrogatório, um mero adjetivo, e trabalhar com um conceito de fato, que é o que é, o que identifica o irracionalismo é a base filosófica, e é uma base filosófica, como todas as bases filosóficas, se origina a partir de certas determinações de classe, que são determinações históricas do irracionalismo. Por isso que é importante a gente ver também que, ah, o pessoal às vezes não tem formação em filosofia, sem querer ser um seletista, mas fala assim, ah, filosofia reacionária é irracionalista. Não é. Não é. Sabe quem era um filósofo reacionário? Platão. Platão era um reacionário. E não era um racionalista nem aqui, nem em Marte. Pelo contrário, era um idealista objetivo extremamente competente e que promoveu enormes avanços na filosofia, independente do caráter reacionário que ele apresentava. Então, o irracionalismo, ele é um fenômeno relativamente recente. Ele surge muito forte, ele surge com a burguesia, mesmo que sejam, ele surge ali principalmente com o romantismo, mas que são burgueses que se aliam com a aristocracia, a gente vai falar disso um pouco depois, mas é um fenômeno essencialmente burguesa que surge com o capitalismo. Então, o irracionalismo não existiu sempre. Você falar de religião e animismo como forma de irracionalismo também é complicado, é uma generalização muito grande. Religião, às vezes, pode ser só uma forma de idealismo objetivo ou subjetivo, isso não quer dizer que seja irracionalista. Vamos lá. Então, o que a gente estava falando? Um segundo. Um segundo. Então, o que caracteriza o irracionalismo é a base filosófica, certo? Essa base filosófica, esse arcabouço categorial, se desenvolve a partir de certas determinações históricas de classe, no caso, a burguesia. é aí que entra a teoria da decadência ideológica do Lukács, que é algo absolutamente fundamental. O Lukács, o Marx já tratava não nesses termos, o Marx não conceituou, mas ele já discutia essa questão, de que a partir de um certo período, o Marx coloca a economia política em 1830, porque é a ciência que está mais próxima das necessidades da burguesia. O Marx fala que a partir de 1830, o que era uma ciência da economia política se transforma meramente em formas de apologia do capitalismo. O Lukács coloca isso em 1848, que é quando você tem a primavera dos povos e a primeira vez que o proletariado, enquanto uma classe organizada, enquanto um agente histórico, se coloca no palco do desenvolvimento histórico. Então, esse é o momento, em 1848, isso é uma coisa impressionante. Se você vê a data da publicação de certas obras, é realmente impressionante como essa data muda. Obviamente, não é aquela coisa que a partir daqui muda tudo, mas é realmente muito preciso. Então, a partir dessa data, a burguesia abandona o caráter revolucionário que ela tinha até então, mas que obviamente vinha diminuindo desde 1820, de uma forma geral e de 1530. Isso se coloca claramente como uma classe reacionária e vai se aliar aos elementos mais reacionários que tinha, por exemplo, na Alemanha, a burguesia alemã vai se aliar com os remanescentes do feudalismo, da aristocracia latifundiária, os Junkers. A gente não vai entrar muito na discussão propriamente histórica da coisa, porque a gente perderia muito tempo tentando dar um quadro mais geral, mas vocês podem ler também a discussão. Esse é o capítulo mais tranquilo da Distribuição da Razão, que é a particularidade do desenvolvimento alemão, que é a parte mais propriamente histórica desse desenvolvimento. Então, a burguesia, a partir de 1848, assume uma postura decididamente reacionária. Isso quer dizer o quê? O que então era o contrário, a gente pensa assim, uma figura como Hegel, a partir de 1848, a burguesia vai tentar, via de regra, aniquilar completamente toda a forma de compreensão racional e científica do progresso histórico. Para quê? Para constituir uma apologia do capitalismo como um momento derradeiro da história humana, e não simplesmente como transitório. O que a gente vai ver muito assim é autores colocando o capitalismo como algo que sempre de certa forma existiu, mas que só agora encontrou o seu florescimento concreto. A gente vê principalmente nos economistas alemães no final do século XIX. Então, por quê? Porque uma compreensão propriamente científica do desenvolvimento histórico iria identificar o fato de que o capitalismo é um momento transitório da evolução humana, e que enquanto tal tem que ser superado, e que na sua superação, por consequência, aniquilaria a burguesia enquanto classe. Como o pessoal fala assim, tem que matar, tem que matar a burguesia, tem que matar a burguesia enquanto classe. O que constitui uma classe é a relação que ela tem com o modo de produção, com os meios de produção. A burguesia se constitui enquanto detentora dos meios de produção. A partir do momento que ela não tem mais essa determinação, ela se extingue enquanto classe. obviamente a burguesia não quer se extinguir enquanto classe. Então, o principal, então, é tentar aniquilar completamente qualquer forma de conhecimento científico do progresso e do desenvolvimento histórico. Às vezes até isso vai aparecer de formas muito em autores que superficialmente não negam o progresso, mas o progresso aparece de que forma? Por exemplo, um cara como Herbert Spencer vai pegar Darwin elaborar uma forma de darwinismo social que é basicamente a lei do mais forte em termos chulos que é para basicamente o que é fazer uma apologia da burguesia. Se a burguesia está nessa posição agora, é porque eles eram os mais aptos na evolução. Então, você vê como mesmo os caras que não rejeitam a ideia de progresso e evolução em si, eles rejeitam a ideia de revolução enquanto tal. E que geralmente a ideia de evolução é usada de maneira completamente apologista. Então, só para ver uma citação do Lukács aqui, que está em português, está nesse aqui, da Boitempo, Marx e Engels como historiadores da literatura, ele fala o seguinte, o pensamento dos apologistas passa a fecundar-se não mais nas contradições do progresso social, pelo contrário, ele deseja mitigá-las de modo que correspondam às necessidades econômicas e políticas da burguesia. A burguesia antes, por exemplo, de Hegel, mas também Spinoza, de Derrô, Rousseau, Fichte, o próprio Kant, a gente vai falar mais do Kant daqui a pouco, se alimentavam das contradições do desenvolvimento histórico para fundamentar a sua filosofia, que era essencialmente uma filosofia do progresso. inclusive, é uma tese minha, não sei se eu vou conseguir elaborar isso, mas dá para você pegar todo o desenvolvimento da filosofia burguesa até Hegel como uma tentativa de elaborar uma teoria do desenvolvimento histórico. Isso vai desde, assim, a ideia do Hobbes, de que a partir de um momento histórico específico, você exige a necessidade de instaurar o Leviatã a partir de certas necessidades materiais concretas, o Spinoza também vai nessa direção, o Diderot com a grande cadeia dos seres que ele pega, ele toca muito na biologia, mas há uma ideia muito clara de evolução aí, especialmente baseada no Buffon. Então, e com Minenhegel, eu estou perdendo o foco aqui, vocês me desculpem. Só um minuto. vamos lá. E qual que é a maneira, então, que a gente tem que também avisar, né, que muitas vezes a gente fala em termos que são muito maniqueístas, né, muitas vezes assim, ah, eles estão armando contra nós, não é assim, né, esses processos históricos muitas vezes acontecem sem a plena consciência dos seus autores, dos seus atores, no caso. Então, uma necessidade histórica e material da burguesia que se traduz filosoficamente, que a gente vai discutir a questão do irracionalismo, não há esse grau de compreensão por parte dos autores. Eles têm plena certeza de que eles estão, digamos assim, correspondendo à verdade nas suas elaborações, por mais absurdas que elas possam soar. Então, vamos lá. A maneira que, então, a burguesia encontra, né, de evadir todas as determinações concretas e constitutivas do progresso e do desenvolvimento histórico é a constituição do que a gente vai chamar de uma ontologia empírica. Palavrão, né? Essa é uma conceituação que o Lukács não utiliza, mas que eu acho que está implicada em tudo o que ele escreve. O que é uma ontologia empírica, basicamente? Que também não surge com o irracionalismo, propriamente, algo mais antigo. Mas é basicamente assim, é uma concepção de como se comporta, como se organiza, como se estrutura uns fenômenos externos que basicamente espelha o aparato sensorial dos indivíduos. Basicamente assim, a maneira como o mundo se organiza e se estrutura é idêntico à maneira como nós, seres humanos, percebemos sensorialmente, ou seja, empiricamente, o fluxo desses fenômenos. Obviamente, como materialista, a gente sabe que isso é uma questão que desde a Grécia Antiga era discutida, que não há necessariamente, na maior parte das vezes, uma identidade entre o que nós percebemos sensorialmente e a verdade objetiva das coisas. Muitas vezes você precisa investigar mais para chegar a certas determinações. mas é o que o Marx vai fazer no Capital. Você tem uma determinação empírica ali, o preço de uma mercadoria. O que é o preço de uma mercadoria? Aí o Marx vai discutir todo o processo, força de trabalho, processo de trabalho, equivalência geral para chegar naquela determinação empírica. Então, o que essa ontologia empírica basicamente faz, ela elimina completamente as mediações. O conceito de mediação é absolutamente fundamental no sentido de que você tem uma totalidade, que é uma totalidade em processo, no qual as determinações fundamentais dessa totalidade vão mediar, não uma causalidade direta, a gente vai falar disso também, mas vão mediar o modo de interação, estruturação e encadeamento do conjunto de fenômenos no seu interior. Então, vamos tentar dar uma descrição um pouco mais essa aula eu falei que ia ser mais complicada, eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui para vocês. Então, quais são as determinações básicas dessa ontologia empírica? De novo, vou reiterar, a ontologia empírica é o modo de conceber a realidade, ou seja, a ontologia, é a maneira que concebe a estruturação do mundo enquanto idêntica à maneira como nós percebemos sensorialmente a realidade. Nesse sentido, uma figura como Kant, e aqui eu listei as determinações básicas dessa ontologia, eu baseei muito no Kant, primeiro porque o Kant era um gênio, e que ele é o cara que melhor trabalha essa questão da ontologia empírica, e não somente por isso, pela qualidade, pela clareza que ele tem na discussão, mas também pelo fato que o Kant assume um papel muito importante no desenvolvimento do irracionalismo, e não só do irracionalismo, mas toda a filosofia burguesa a partir de 1848 com a decadência ideológica. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que é muito interessante ver como praticamente toda a filosofia burguesa que surge depois de 1830, assim, 1831, 1848, é basicamente uma luta contra Hegel. Basicamente você tentar, e mesmo Marx na mesma luta contra Hegel, mas no outro sentido. Marx quer ir além de Hegel, enquanto a filosofia burguesa tenta regredir de Hegel para Kant. Então o Kant tem um papel fundamental, especialmente na filosofia alemã. Inclusive tem um livro aqui, que é muito bom, que esse aqui, é de volta a Kant, que é basicamente como se opera esse retorno a Kant. Que tem uma frase clássica do Otto Liebman, ele fala assim, de volta para Kant. Esse é o rumo da filosofia após a morte de Hegel. Mas mesmo antes do Otto Liebman, já o Schopenhauer falava, ó, Kant é que é o cara, assim. O que vem depois é Schelling, Fist, Hegel, não serve pra nada. Então Kant é uma figura fundamental nesse processo, a gente vai ver depois porquê, ele ainda tem uma outra importância que ele ajuda a gente a entender uma série de questões. Então vamos elencar, aqui, quais são as determinações básicas dessa ontologia empírica que se constitui na filosofia burguesa. Essa ontologia empírica é a base geral da filosofia burguesa nesse período. O que inclui o irracionalismo, mas não só, como a gente vai ver também. Então, número um, a absoluta simplicidade e relativa indeterminação dos fenômenos reduzidos ao seu mais elementar ser sensível. O que? Cor, som, textura, né, o senso tátil das coisas, né. Então, todos os fenômenos são reduzidos à forma mais elementar de dado sensório, enquanto conjuntos e instâncias de dados sensoriais ainda carentes de qualquer ligação e unidade que os conforme em objeto. Ou seja, o que nós temos não são objetos, é um conjunto de instâncias sensoriais empíricas que, o entendimento, né, para ficar no cante, esquematiza na forma de objetos, né, espaços temporais. Então, esse é um ponto, né, absoluta simplicidade relativa em determinação dos fenômenos. Ponto 2, a completa contingência do encadeamento temporal dos fenômenos, cuja aparência de conexão ou relação necessária se reduz à mera conjunção constante e regular de eventos empíricos que, em si mesmo, são de caráteres contingentes. Isso quer dizer, basicamente, a lei causal, que a gente conhece, né, a ideia básica de uma causalidade, né, a bola de bilhar, uma bate na outra assim. A ideia que isso que a ontologia empírica coloca, e isso é muito, isso é anterior ao cante, inclusive, está mais bem elaborado no Hume, mas também no Berkeley, é de que isso que a gente percebe, a bola, uma batendo na outra e ela se movimentando, não é uma causalidade real, porque a causalidade, ela não aparece sensoriamente, sensivelmente, para nós. A causalidade, então, seria apenas uma questão de hábito, o Kant vai colocar que é algo mais objetivo que isso, né, é uma categoria do entendimento, mas que é, é basicamente, um construto do intelecto que unifica esses fenômenos, uma bola aqui e outra que faz isso, unifica esses fenômenos na forma de uma causalidade, mas que em si mesmo é completamente contingente. Então, segundo essa teoria, extrapolando ela, e os autores mais honestos, eles vão falar isso, não é logicamente, esse é um ponto de coisa, não é logicamente impossível que se eu aquecer a água a 100 graus no nível do mar, ela, ao invés de evaporar, ela congele. Logicamente, isso não é uma contradição, né, no sentido lógico, não é. E na medida que você concebe que a causalidade não é mais que uma conjunção de eventos, uma regularidade empírica, isso é 100% plausível. Olha lá, hein. Então, esse é o ponto dois. O terceiro ponto é a pura singularidade e atomicidade dos fenômenos, algo que já está implicado pelo primeiro ponto, a partir do qual nenhuma universalidade real pode ser aprendida, se não de modo meramente comparativo pela via da indução. Quer dizer, não há nenhuma forma de universalidade, de fato, o que você tem são sempre fenômenos atômicos. A única forma de universalidade que você pode estabelecer é, uma novamente, que não é objetiva, que não é ontologicamente constitutiva, é meramente comparativa pela via da indução, ou seja, pela via do intelecto humano. Nós podemos pegar um conjunto de fenômenos aqui, por exemplo, pessoas que têm olho azul e indutivamente estabelecer um certo universal ali. Pessoas de olho azul são loiras, sei lá, uma coisa assim, um exemplo desse. Então, nenhuma forma de universalidade de fato se constitui a partir daí. Não há determinações universais de fato. Há meramente fenômenos atômicos que podem entrar de maneira contingente, novamente, lembrando, em relações entre si. Basicamente isso. E aí, seguindo isso, isso implica que todo o fenômeno, o evento, o complexo, tudo que é complexo sempre se reduz, isso é importante, à composição ou conjunção das suas instâncias simples. E que o conceito de um todo, de totalidade, sempre se reduz à composição aditiva de suas partes. Um exemplo bem besta disso, aquela frase da Margaret Thatcher, de que a sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e suas famílias. O exemplo mais crasso de como funciona essa ontologia empírica num nível não filosófico, mas que já está constituindo a maneira como se pensa sociedade nesse caso. Então, esse é um ponto importante. Está dando para acompanhar? Está muito pesado? Está entendendo? Esperava vocês responderem aí. Eu queria pedir também para evitar um pouco discussão no chat, vamos prestar um pouco mais de atenção, tentar manter um... evitar ao máximo uma conversa paralela no chat que me atrapalha e atrapalha vocês também. Então, tentar evitar isso ao máximo. Vamos lá. Então, a gente estabeleceu aqui os três princípios básicos dessa ontologia empírica. A gente está... Eu estou partindo de Kant, essencialmente, porque ele é o cara que melhor estabelece isso, mas você pode achar isso em Hume, você pode achar isso em Berkeley, você pode achar isso em quantos autores e racionalistas se você procurar bem. Mas é que o Kant, ele é cristalino na sua... na determinação, na sua conceituação, então a gente parte dele também porque ele tem essa importância central no desenvolvimento da filosofia burguesa. Então, vamos retomar, rapidinho. A absoluta simplicidade em determinação dos fenômenos são sempre reduzidos ao seu mais elementar ser sensível, a sua instância sensorial mais básica. Dois, a pura contingência do encadeamento temporal dos fenômenos. Fenômeno aqui, gente, eu estou usando não de uma maneira subjetiva, fenômeno é o que acontece, não é só o que aparece subjetivamente. Fenômeno é fenômeno objetivo também, no caso, eu estou usando essa expressão. Irshainum. Então, vamos lá, não estou usando phainomenum como Kant usa. Então, a pura contingência do encadeamento temporal dos fenômenos, cuja aparência de conexão ou relação necessária se reduz à mera conjunção constante e regular de eventos empíricos em si mesmo de caráter contingente. Por último, que é mais simples, é a pura singularidade e atomicidade dos fenômenos, no qual todo o fenômeno complexo sempre se reduz à composição aditiva de suas partes. Ok? Tá. A ontologia empírica que se estabelece também, e é muito importante que a ontologia empírica é algo específico do irracionalismo burguês, porque mesmo o irracionalismo romântico, por exemplo, ele não opera como uma ontologia empírica, ele opera como um ponteísmo um pouco distinto. Não dá para entrar nisso agora, mas há ideia de um todo, e um todo orgânico que se constitui enquanto tal. então é um pouco diferente. Novamente, a ideia de um todo vai voltar no irracionalismo, mas geralmente de uma maneira muito mais mistificada. O romantismo ele via, por exemplo, a ação de Deus em basicamente que a ideia é de teleologia, especialmente. Então, toda a realidade se constituía como um organismo vivo, teleológico enquanto tal. Então, havia a ideia de uma totalidade. Enquanto a totalidade para o racionalismo, estou antecipando algumas questões, vai vir sempre de uma forma completamente mística e que preserva, sobretudo, essa ontologia empírica. A gente vai ver como. Então, mas voltando, a ontologia empírica também se constitui enquanto uma necessidade histórica, especificamente pela maneira como se relaciona a burguesia com o desenvolvimento das forças produtivas. Isso é importante. O capitalismo, isso o Lukács coloca várias vezes também, é o primeiro modo de produção no qual o desenvolvimento das forças produtivas não só não é uma ameaça, como é absolutamente necessário para a reprodução ampliada do capital. Então, o que era muito comum, por exemplo, em autores reacionários aristocratas, você tinha um combate aberto contra a ciência. Você pega um exemplo mais clássico disso, é o Joseph de Maistre, que é um monarquista francês, ele tem um livro de três volumes, tem uma versão condensada, uma coisa horrorosa, basicamente criticando o Bacon, mas criticando a ciência em geral, opondo um mundo constituído, uma ontologia religiosa constituída pela fé e por Deus como elemento objetivo do mundo, contra a visão basicamente cientificista, ele não usa esse termo, mas a visão dos enciclopedistas, de um mundo regido pela causalidade, basicamente esses termos. O irracionalismo, enquanto tal, ele já não pode mais se colocar num combate direto contra a ciência, porque a ciência é uma necessidade absoluta para o desenvolvimento do capitalismo, para a reprodução ampliada do capital. Então, qual que é a ideia? O que vai se estabelecer com essa ontologia empírica e, basicamente, a redução de toda a legalidade a uma conjunção constante de fenômenos é que você pode preservar, então, o desenvolvimento da ciência ao mesmo tempo que você represa completamente as consequências ontológicas ideológicas que você poderia tirar disso, né? Então, o exemplo mais claro disso é o Spencer, né, com o Darwin, né, que ele pega, ele pega empiricamente a ideia da evolução e aplica de modo completamente direto a luta de classes e coloca que é um resultado da evolução e da lei da seleção natural que a burguesia está na sua posição enquanto tal. Então, a ontologia empírica, ela permite um certo desenvolvimento instrumental da ciência, né, ao mesmo tempo em que represa as consequências ideológicas e ontológicas que você poderia tirar, né? Um exemplo muito claro disso é um autor que a gente não vai dar uma aula sobre ele, assim, que eu odeio isso, mas tem um vídeo no YouTube que vocês podem até procurar, que é o Richard Rorty, no qual ele vai argumentar que é plenamente plausível e compreensível que um biólogo evolucionista darwinista seja ao mesmo tempo um criacionista. Vejam só, né? Por quê? Porque a legalidade das ciências são meras conjunções constantes de fenômenos sem nenhuma necessidade intrínseca. O Rorty tem um livro, inclusive, que chama Ciência, a Filosofia e o Espelho da Natureza, acho que é isso. Então, como ele argumenta, que a ciência e a filosofia chegaram a um ponto onde é que ela pode abandonar a sua função já caduca de ser um espelho da natureza, veja só. Ela é uma mera descrição de fenômenos em si contingentes, uma descrição, mas que não implica em si nenhuma necessidade ontológica. O que é ontológico é a pura contingência do encadeamento temporal, como a gente colocou. também tem outro ponto importante, e a gente volta no Kant, que é a determinação da realidade a partir do entendimento. A gente vai ter que fazer um... Não sei se eu leio aqui pra vocês, que eu peguei um trecho de um artigo que eu escrevi, não sei se eu leio pra vocês, se eu tento... que eu posso acabar me enrolando. Aqui é isso que eu vou ler. Mas a ideia, novamente, é você estabelecer um campo de manobra pleno para o desenvolvimento das ciências, ao mesmo tempo em que você vai represar as consequências ontológicas. O Kant... Eu vou ler aqui pra vocês. Vamos lá. O Kant, aceitando os pressupostos gerais da ontologia empírica de Hume, buscou fundamentar a possibilidade da ciência. Esse é o foco da crítica da razão pura. No caso, a mecânica newtoniana. A partir da investigação transcendental da faculdade de entendimento das categorias, como causalidade, substancialidade, etc. Como resultado de sua investigação, a estrutura e dinâmica do mundo fenomênico que emerge a partir da esquematização do entendimento é o universo interminista da mecânica de Newton. Nessa configuração, predica-se que todo fenômeno complexo reduz-se a síntese de partes simples grandezas extensivas ou intensivas, o que permite a aplicação da matemática pura e da geometria pura à totalidade dos objetos sensíveis. A causalidade, por sua vez, é concebida apenas como o princípio de conexão entre eventos empíricos sucedidos no tempo, que ontologicamente em si mesmos, isto é, sem a esquematização pelo entendimento, carecem de qualquer conexão real, com base exclusivamente no critério empírico de anterioridade e posterioridade de tais eventos. Ou seja, causalidade é meramente a categoria que unifica um evento empírico anterior e um evento empírico posterior. Desta maneira, toda causalidade é concebida estritamente como causa eficiente, puramente extrínseca, ou seja, externa, realizada exclusivamente pela via do contato. A ideia, novamente, da... da bolinha batendo uma na outra. Nesta concepção de causalidade, a única relação que pode se estabelecer entre objetos, eventos empíricos, fenômenos, é a comunicação de seu momento no espaço e tempo, um causar por força ativa que implica em uma concepção particular de ação envolvendo uma concepção corpuscular de matéria e uma concepção mecânica de causalidade. Para Kant, o entendimento, o saber discursivo, quer dizer, por conceitos, é por excelência o conhecimento matematizável e mensurável dos fenômenos empíricos que necessariamente deve excluir de seu bojo toda a cadeia de mediações e determinações processuais que excedem os limites de uma tal configuração puramente empírica. Concebido dessa maneira, o entendimento torna-se, para a filosofia burguesa, o derradeiro paradigma de toda a compreensão racional e científica da realidade. Esse é, de fato, o atual paradigma até hoje, esse é o paradigma da ciência, de que a ciência é essencialmente uma descrição matemática dos fenômenos, o que vai gerar muita crise, porque esse é um modelo que, em relações muito simples como na mecânica, é aplicável. São relações muito simples. Agora, quando já passa para a biologia, você tem uma crise muito grande, uma tentativa de reduzir a biologia que implica processos muito mais complexos a isso, gera muito problema. Inclusive, um dos grandes biólogos do século XX, Wernstein Meyer, ele tem um livro no qual ele critica plenamente a tentativa de compreender de maneira fisicalista a biologia e a teoria da evolução. Então, a gente pensa assim, qual que é o paradigma atual das cientificidades? A gente pega, por exemplo, um segundo. se a gente pega, por exemplo, o conceito de crise estrutural. Crise estrutural do capitalismo é algo que inexiste nesse paradigma atual de cientificidade, que na economia é a economics. Não é mais economia política, é economics. Econometria. Então, que toda a crise que, enquanto Marx, nós sabemos que derivam de uma determinação estrutural de certas tendências imanentes ao modo de produção capitalista, para esse paradigma de cientificidade, a crise é meramente momentânea, contingente, pode ser reduzida a uma ou outra causa ali. Mas que não tem nenhuma necessidade imanente. O que, inclusive, no Marx, surge a ideia de uma lei tendencial. Toda lei, na forma é um pensamento dialético, é uma tendência a algo. Nenhuma lei é meramente uma regularidade. A tendência é o quê? É uma determinação intrínseca a um complexo objetivo que pode se realizar ou não a partir da conjunção de certos fatores que ou auxiliam ou inibem a efetivação dessa tendência. Então, por exemplo, a lei tendencial da queda de taxa de lucro. A ideia de uma lei tendencial à queda da taxa de lucro para o paradigma atual de cientificidade é a tentativa de você derivar uma outra causalidade eficiente que vai fazer a taxa de lucro cair. Enquanto para o Marx é uma lei tendencial que se efetiva a partir da reunião ou da ausência de fatores inibidores. A reunião de determinações concretas, ser a composição orgânica do capital ou a partir da ausência de fatores inibidores disso, o mercado internacional que ele coloca. Então, você veja a diferença que há aí como o pensamento dialético e racional vai pensar as legalidades e a própria cientificidade de uma maneira distinta. Inclusive, o próprio Darwin, você pensa assim, o que é a lei da seleção natural? É uma lei tendencial. Você nunca consegue reduzir ela a uma conjunção constante, o que inclusive deu uma baita dor de cabeça para os positivistas ou empiristas mais radicais. O Popper, inclusive, por um certo período, depois ele volta atrás, mas por um certo período ele falava que o Darwinismo era a psiquiência, porque também não se encaixava nessa ideia de uma legalidade enquanto uma pura conjunção constante de fenômenos. Então, esse é um ponto. Essa é basicamente a ideia da ontologia empírica do pensamento burguês. Mas, vai mais para além disso. Isso vai além. A gente ainda não está falando do irracionalismo enquanto tal. Mas, como vocês já puderam entender, nessa ontologia empírica, muita coisa fica de fora. E para onde isso vai? A questão é essa. Para onde essas determinações tendenciais e fundamentais da própria realidade e do desenvolvimento histórico, como é que... Obviamente, você não consegue ignorar isso completamente. para onde isso vai. E aí, que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes que o Lukács faz, ele traz na ontologia o Wittgenstein. Esse senhor aqui, olha. Tem uma foto dele? Tem. Esse senhor aqui. Um gênio. Um gênio. A gente vai discutir ele um pouquinho. o Wittgenstein. A filosofia do primeiro Wittgenstein, porque tem dois, tem o do Tratatus e da investigação lógica filosófica, das investigações filosóficas. Ele muda muito a própria filosofia. Estou falando só do Tratatus, que é o mais influente, eu diria. Apesar das investigações filosóficas também serem centrais para a filosofia analítica atual. Mas a base não muda muito. As conclusões mudam bastante, mas os pressupostos não. Como a gente vai ver. A ontologia empírica se mantém intacta. Mas então, o Lukács, ele traz o Wittgenstein num escuro, se fosse muito breve ele na ontologia, mas que é, isso é prêmio de consequências. Então, a filosofia do primeiro Wittgenstein é paradigmática. Eu estou lendo de novo um trecho do artigo que para ser bem sucinto aqui, para não me perder muito. A filosofia do primeiro Wittgenstein é paradigmática, como sobrinha Lukács na sua ontologia. Em sua teoria da figuração linguística esposa no Tractatus, Wittgenstein explicita as principais determinações da ontologia empírica por nós já abordada. E conclui que todas as respostas para o conjunto de problemas, determinações e contradições que escapam ao âmbito do mundo puramente contingente casual dos fatos, basicamente as conjunções constantes de eventos empíricos, que o Wittgenstein trata como objetos lógicos, as respostas para as questões que escapam a esse âmbito residem em um cosmos místico que é a linguagem, isto é, a razão degradada ao nível do entendimento é incapaz de figurar logicamente. Isso só pode ser mostrada, você não pode dizer, você pode só mostrar. Nesse universo místico se encerra, segundo Wittgenstein, o sentido do mundo, assim como a fonte de todos os valores morais e estéticos. Contudo, tal cosmos irracional não possui nenhum ponto de contato com o mundo dos fatos, dos fenômenos empíricos encadeados temporalmente de maneira contingente, jamais podendo ser abordado ou alcançado a partir de qualquer investigação aprofundada e imanente dos próprios fatos figurados pela linguagem, permanecendo assim perenemente inalcançáveis para a reflexão racional. Eu vou citar algumas passagens de Wittgenstein, vocês verem que interessante. O Wittgenstein nunca é tratado como irracionalista e de fato não é. Eu vou explicar por quê. Embora a própria filosofia dele contenha o espaço aberto por irracionalismo. A gente vai entrar nisso. O Wittgenstein expõe nisso os dois polos fundamentais da filosofia burguesa. Vamos chegar lá. Vou ler aqui uma passagem do Wittgenstein que está o livro dele organizado de uma maneira particular mas está no ponto 6.41 Wittgenstein diz assim deixa eu achar aqui o livro O sentido do mundo tem de estar fora do mundo. No mundo tudo é como é e tudo acontece como acontece. Nele não existe qualquer valor e se existisse não teria qualquer valor. Se existisse um valor que tenha valor então tem de que estar fora do que acontece e do que é. Porque tudo que acontece e tudo o que é o é por acaso a contingência. Não pode estar no mundo o que tornaria em não acaso. Ou seja nada pode estar no mundo que rompa com a ontologia empírica. Porque se não seria de novo acaso. Tem de estar fora do mundo. Mais duas frases aqui do Wittgenstein quando ele fala do místico. O que está fora do mundo para o Wittgenstein é o místico. o irracional. Agora 6.52 Sentimos que mesmo quando todas as possíveis questões da ciência fossem resolvidas os problemas da vida ficariam ainda por tocar. É claro que não haveria mais questões e essa é a resposta. Tem mais uma no 2.522 não no 6.522 desculpa existe no entanto o inexprimível é o que se revela é o místico. Então a gente vê que o Wittgenstein elaborando de maneira depois do Kant a forma mais articulada dessa ontologia empírica ele basicamente fala assim o que escapa desse mundo da ontologia empírica reside num cosmos místico que a razão jamais pode alcançar é o que se revela para os indivíduos e como se revela pela intuição mas vamos chegar lá então mas ele estabelece basicamente o paradigma de modo paradigmático assim a constituição básica o que eu chamo nesse meu artigo de o estatuto ontológico da filosofia burguesa que é um mundo empírico sustentado por um cosmos irracional e a gente vai ver como essa estrutura básica mundo empírico e cosmos essência irracional vai estar presente em vários autores que a gente vai trabalhar nas próximas aulas mas o Wittgenstein coloca isso de maneira muito clara o Wittgenstein não é racionalista ele é um positivista ele é um cara que desenvolveu basicamente até então depois veio outros caras como Kripke mas é a filosofia da lógica mais bem elaborada até então ele era essencialmente um lógico um matemático um cara com formação em física então ele estabelece assim os dois polos fundamentais da filosofia burguesa e aí a partir desses dois polos a gente entende a maneira como vai se desenvolver inclusive aquela distinção que eu falei no começo entre filosofia analítica e continental que a gente pode trabalhar com positivismo e racionalismo eles têm a mesma base mas fazem isso vão em oposições distintas porque enquanto o Wittgenstein ele vai falar o que em relação a esse cosmos místico que você não pode dizer nada basicamente você ignora não é o que pode ser tratado o Carnap vai fazer a mesma coisa com o que ele vai chamar de pseudo questões da filosofia inclusive ele fala que a realidade do mundo externo para além dos fenômenos é uma pseudo questão a gente ignora isso então a diferença é assim positivistas vão ignorar esse polo místico essa essência mística latente no mundo empírico enquanto os irracionalistas vão se propor a indagar e aprender esse cosmos místico que pode aparecer com versas e nomenclaturas seja a vontade em Schopenhauer o deus em Kierkegaard o ser em Heidegger a vontade de poder em Nietzsche a vida em Dillte e Spengler por exemplo e por aí vai então essa é a base fundamental do pensamento burguês o seu estatuto ontológico e o que diferencia positivismo e racionalismo é só a maneira como cada um vai tratar disso por isso que fazer como fazem algumas pessoas primeiro positivismo depois relativismo depois sei lá o que é uma besteira completa não explica absolutamente nada inclusive nessa divisão filosófica há também uma divisão de conteúdo político o positivismo é essencialmente uma filosofia de apologia direta ao modo de produção capitalista enquanto o irracionalismo ele se apresenta muitas vezes como um anticapitalismo romântico mas como a gente vai ver se traduz numa apologia indireta então você parte de uma mesma base fundamental do pensamento burguês que vai se estabelecer em duas vertentes essas vertentes também vão criando várias raízes vários ramos então isso é fundamental então de certa forma se completam mas cumprem questões diferentes e na medida em que se dividem vão abordar questões muito diferentes mas olha que interessante então eu vou ler aqui o que o Lukács escreve na ontologia sobre essa questão ele escreve o seguinte ele fala aqui na ontologia página 84 acho que eu usei de sílabo 80 não lembro agora Heidegger faz a tentativa de preencher com o conteúdo articular filosófico ontologicamente o silêncio de Wittgenstein em que se expressa a rejeição neopositivista de nossos problemas vitais ou sua incapacidade de solucioná-los por isso a filosofia de Heidegger não constitui uma antítese exata ao neopositivismo sendo apenas uma complementação deste ambos pisam o mesmo chão examinam os problemas de sua época da mesma maneira não vislumbrando neles autênticas questões históricos sociais mas fundamentos imutáveis de um pensamento científico ou então fenomenológico né eu quero citar mais uma vez eu sei que é chato ficar lendo aqui mas tem uma citação do Heidegger na carta ao humanismo no qual o Heidegger ele não menciona mas ele está discutindo com o Wittgenstein e no qual basicamente mostra essa unidade no qual ele aceita completamente esse mundo empírico que o Wittgenstein ele expõe que o Heidegger trata como o mundo doente o mundo doente e não do ser essa distinção a gente vai ver como essa essa relação entre mundo empírico e essência mística cosmos místico vai se desenvolver posteriormente no Heidegger vai aparecer a distinção entre ser enquanto místico e ente o mundo doente então o Heidegger fala o seguinte sobre a linguagem que é o que o Wittgenstein vai tratar no Tractat a linguagem abandona-se ao contrário ao nosso puro querer e a nossa vontade como um instrumento de dominação sobre o ente este próprio ente aparece como efetivamente real no sistema de atuação de causa e efeito encontramos o ente como o efetivamente real tanto quando calculamos e agimos como quando procedemos cientificamente e filosofamos com explicações e fundamentações você veja que o Heidegger aceita o mundo empírico exposto pelo Wittgenstein caracterizando como esse mundo doente né mas ele vai discordar no ponto fundamental então continuando aqui a citação encontramos o ente como efetivamente real tanto quando calculamos lembra que eu falei antes que o entendimento é essencialmente saber matematizável dos fenômenos Heidegger está se referindo a isso ele critica isso mas aceita fundamentalmente aquela estrutura empírica do mundo do mundo real que ele bota aqui como efetivamente real como quando por exemplo cientificamente filosofamos com explicações e fundamentações a elas também pertence o garantir que algo seja inexplicável quer dizer o que o Wittgenstein fala que esse místico é inexplicável com tais afirmações voltando aqui no Heidegger com tais afirmações pensamos estar diante do mistério o místico né que o Wittgenstein coloca como se já como se já estivesse estabelecido que a verdade do ser se pudesse fundamentar de qualquer modo sobre causas e razões explicativas ou o que dá no mesmo sobre a impossibilidade de sua apreensão então veja bem o que o Heidegger discorda é que é sobre o silêncio do Wittgenstein como o Lukács coloca sobre a impossibilidade da apreensão do místico que o Heidegger coloca aqui como ser então é afirmado obviamente não de maneira direta por esses autores essa unidade constitutiva do pensamento burguês que é o elemento mais importante do qual a gente tem que partir né então e posteriormente a gente vai ver de maneira mais detalhada como esse cosmos místico vai aparecer de várias maneiras né então como eu falei ele aparece como o ser em Heidegger como a vontade em Schopenhauer como a vontade de poder no Nietzsche como a vida na Lebensfilosofia no Dillte no Spengler né mas esse cosmos místico como a gente estabeleceu há um abismo intransponível entre ele e esse e o mundo empírico então no pensamento dialético e no materialismo a gente discute também fenômeno e essência né o preço é um fenômeno que é explicado pela essência que é todo processo de valorização mas a essência pode ser aprendida racionalmente partindo das mediações concretas que vão engendrar o fenômeno enquanto tal para a filosofia burguesa há um abismo que não pode ser transponível você nunca vai chegar nesse cosmos místico através da investigação do mundo empírico simplesmente porque o mundo empírico não comporta mediações ele comporta meramente conjunções constantes de eventos que em si mesmo são contingentes aleatórios né então qual que é a ideia já esse cosmos místico ele não pode ser atingido por via racional como é que ele pode ser atingido então pela via da subjetividade pela uma maneira de você articular a subjetividade a partir do qual você é capaz de aprender esse cosmos místico mas aí entra outra questão se essa apreensão não é racional não se dá a partir das determinações objetivas se é objetivo está disponível para ser aprendido por qualquer um se é somente subjetivo então só pode ser atingida por alguns aqueles que estão dotados de certa capacidade para fazê-lo que é o que o Lukács vai chamar de aristocracismo epistemológico então isso assim isso é você pega tem uma entrevista que o Heidegger dá acho que para um monge budista que é no YouTube ele fala claramente que o pensamento do ser no começo só vai ser possível para alguns poucos esse aristocracismo é algo que vai estar em todos os autores Schopenhauer Dillte Zimmel por aí vai né que a ideia então de que esse cosmos só pode ser atingido por uma via não racional que é intuição e que só alguns poucos podem atingir a verdade o sentido do mundo e esses poucos geralmente podem se definir de várias formas pode ser o gênio do romantismo mas também pode ser também alguém dotado de certas características de raça ou pertencimento a um certo Vogue né então a gente vê como a partir daí só alguns poucos e do gênio romântico para a raça ariana é um pulo é um certo desenvolvimento histórico mas você vê como a base essencialmente é a mesma então partindo daí a gente vê a partir desse cosmos místico né desses dois polos fundamentais da filosofia burguesa como várias determinações categoriais vão sair aí então já no título do livro do Schopenhauer o mundo como vontade como representação você tem esses dois polos que é o que a representação no qual você tem basicamente o mundo empírico do Kant mas no qual o Schopenhauer ele vai até reduzir as categorias que o Kant usa ele vai ficar só com causalidade você tem o mundo da representação e na sua base o mundo místico da vontade também você vai ter no Nietzsche a distinção entre o apolíneo e idionisíaco entre o intelecto e os instintos que dão acesso à vontade de poder enquanto o fundamento do mundo que por sua vez também está na base do eterno retorno isso também vai aparecer na distinção entre rigidez e vida que aparece na filosofia da vida especialmente no Spengler né que é e também e aí a gente vai tratar disso com um pouco mais de cuidado depois na distinção essa distinção é fundamental para a filosofia acadêmica entre explicação e compreensão entre Erklarum e Verstern né que é cunhada pelo Diltem principalmente né mas também a gente vai ver a distinção entre sociedade e comunidade e no Heide como a gente viu entre ente e ser então em todos esses casos o mundo da você vai ter esses dois polos o mundo da representação da rigidez doente da sociedade etc sempre vai ser esse mundo empírico fundamentalmente enquanto o polo místico também vai aparecer como a vontade a vida o dionisíaco a vontade e o poder e também de uma maneira um pouco mais acadêmica compreensão do Diltem né que a gente vai Hermenêutico a gente vai falar disso um pouquinho depois né e também entre ente e ser no Heidegger então a gente vê como esses dois polos fundamentais constituem o irracionalismo se constitui a partir dele mas toda a filosofia burguesa se constitui a partir dali a diferença é que o positivismo ignora esse polo místico que sempre está de forma latente na base do positivismo na base do mundo empírico com o qual eles operam e constituem a sua filosofia inclusive é muito comum autores passarem o Wittgenstein é o caso mais explícito quer dizer ele nunca virou irracionalista mas ele abre assim as comportas ele mostra como aquilo está latente ali mas é muito comum autores positivistas passarem por uma posição irracionalista eles querem um exemplo vocês conhecem o Mises né o Ludwig von Mises mas ele tem um irmão que em vida foi muito mais relevante que o Mises né que o Ludwig que é o Richard von Mises que era um físico positivista que posteriormente sob o influxo da filosofia da vida vai abandonar o conceito de causalidade na física isso está em um artigo fundamental do Paul Forman que ele discute como é a compreensão atual que nós temos da mecânica da mecânica quântica que é basicamente o da escola de Copenhagen né de que não existe causalidade basicamente que já é algo pressuposto pela ontologia empírica como a gente viu não existe causalidade é algo que se desenvolveu essencialmente a partir do influxo do irracionalismo que predominava na sociedade alemã naquele período ele mostra isso muito claramente ele não usa eu acho que por ele ser um físico um historiador da ciência e não ter uma compreensão mais refinada das questões filosóficas é ele erra um pouco a conceituação né mas é um artigo fundamental para se ler o do Paul Forman é um artigo longo tem cento e poucas páginas fantásticas e valida em muito a tese do Lukács as nossas teses que a gente está tentando colocar aqui né mas outro ponto que é essencial e aqui a gente já está tocando só no irracionalismo vamos ficar agora só no irracionalismo daqui pra frente só um segundo qual que é o artigo o nome do artigo puta eu estou péssimo com nomes hoje mas é ai cacete depois posso dar uma sugestão se alguém quiser montar porque assim o mudo é muito difícil pra mim mas se alguém quiser montar um grupo no whatsapp e me convidar eu passo o meu contato aqui vocês me convidam montar um grupo assim com todo mundo que está aqui que eu consigo passar as referências com muito mais calma pra todo mundo porque aqui na aula e tal as minhas anotações eu mudo é muito difícil eu prefiro que se vocês quiserem alguém quiser montar um grupo no whatsapp se tiver interesse é pra mim tem um telegram mais fácil é bem mais fácil pra mim então vocês podem montar eu passo meu contato aqui no final da aula gente eu esqueci de tirar esse banner daqui vocês me desculpam tá a aula rolando aqui o negócio passa na aula vai começar em breve desculpa aí pessoal então vamos lá então depois a gente monta o grupo no telegram eu passo as referências bonitinho pra todos vocês qualquer coisa tem esse artigo que eu escrevi ele tá no prelo eu acho que ele vai ser publicado pelo anuário do Cax né vamos ver se eu tiver sorte tomara vai tá tudo lá de uma maneira muito detalhada assim mas depois eu passo as referências então outro ponto a gente discutir foi o irracionalismo é que o irracionalismo ele é sempre ele tem um caráter essencialmente prático ele é sempre uma filosofia da vida digamos assim porque obviamente eu vou falar disso também depois o irracionalismo não tem o que falar do mundo da realidade como o Heider coloca como ele coloca do efetivamente real o irracionalismo não tem o que falar disso porque esse é o mundo empírico que é o objeto das ciências compreendidas de maneira positivista então o irracionalismo ele sempre vai tocar nesse elemento prático do que fazer vocês veem que todos esses autores até o Dilte que é um autor muito acadêmico a questão sempre vai ter uma finalidade prática por quê? porque o irracionalismo ele sempre surge como uma forma da burguesia responder dar uma resposta reacionária à crise do capitalismo então ele sempre tem um caráter prático o positivismo não tem esse caráter prático porque ele é uma apologia direta o que ele predica é o seguinte esse é o melhor dos mundos possíveis e as coisas são do jeito que são não há o que se fazer é o que a Thatcher fala não há alternativa a Thatcher é um exemplo muito agora pensando assim do que é o positivismo na prática essa apologia direta e o irracionalismo não ele sempre tem um caráter imediatamente prático se não imediatamente como última consequência do Dilte não é imediatamente o Dilte está preocupado com questões de definição das ciências humanas e tal mas sempre tem uma ele sempre desemboca em questões práticas só que aí o que é interessante e o que define essas questões práticas é esse cosmos místico mas como vocês viram assim e a gente vai ver com mais detalhes isso é completamente indeterminado não há nenhuma definição do ser em Heidegger e o próprio Heidegger fala isso várias vezes o ser é indefinível não há muito pouca definição da vontade no Schopenhauer da vontade de poder no Nietzsche mesmo o mundo da vida do Dilte o universo da vida que seria o âmbito das ciências humanas das Geistes Wissenschaften não há praticamente qualquer definição concreta e isso é obviamente uma necessidade social que a gente vai discutir daqui a pouco mas que é basicamente esse cosmos místico carente de qualquer determinação concreta que vai dar um fundamento ou uma direção para essa prática é como Wittgenstein coloca esse místico esse irracional é o fundamento de todos os valores os valores especialmente os valores éticos e morais também estéticos então o que torna dessa forma o irracionalismo profundamente maleável isso é uma coisa não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei para convidar o curso o irracionalismo pode comportar um Schopenhauer que era um quietista que era alguém que predica claramente na sua filosofia a retirada completa da vida social para uma contemplação piedosa do da merda que é o mundo basicamente você tem um Schopenhauer que é um quietista e um ultra ativista como Nietzsche ou como o próprio Heidegger essa história do Heidegger a gente vai dar meia aula sobre ele porque vai falar do Dilton também o Heidegger a filosofia dele era de um ativismo completo inclusive tem um livro muito bom esse não está traduzido que é sobre o decisionismo no Heidegger no Jünger e no e no Schmitt essa questão da decisão a filosofia do Heidegger ela culmina na decisão pela história pela historicidade concreta e pelo ser e no que isso desemboca a gente vê pela própria vida dele não vamos antecipar a gente vai discutir o Heidegger em outra aula mas como eu falei então esse esse caráter completamente indeterminado do que é esse místico do que é esse racional ele é fundamental para o irracionalismo comportar as mais diversas perspectivas políticas então a gente vê como a política ela se desenvolve sempre a partir das questões concretas da vida real então o Schopenhauer por que ele predica a retirada da vida da vida social porque o Schopenhauer ele basicamente está refletindo sublimando filosoficamente a burguesia derrotada após 1848 que teve que chegar a um compromisso com a aristocracia prussiana basicamente com os Junkers então a burguesia é completamente derrotada já o Heidegger é outro momento histórico e o Nietzsche é a preparação para o imperialismo tem um livro que é bem bacana também não gosto muito como ele é organizado é aforismo não gosto muito disso mas o título dele é muito bom que é o Nietzsche como o filósofo do segundo Reich basicamente o Nietzsche é a preparação ideológica para a primeira guerra mundial também vamos falar do Nietzsche com mais calma acho que é já na próxima aula então essa maleabilidade no sentido prático que o racionalismo vai tirar na maneira como ele vai se confrontar com as crises do capitalismo é fundamental isso é uma coisa que o Lukács sempre coloca que embora haja uma unidade que a gente está tentando estabelecer aqui conceitual constitutiva do pensamento do racionalismo nunca dá para você traçar uma linha reta como fazem certas pessoas aquela periodização que a gente já falou entre esses pensadores porque o irracionalismo ele sempre é determinado imediatamente pelas crises sociais o que é diferente por exemplo na filosofia racionalista porque ela corresponde ao desenvolvimento histórico como o irracionalismo é uma filosofia de reação ela sempre vai estar reagindo a um conjunto concreto de crises específicas o desenvolvimento por exemplo da compreensão racional da historicidade desde sei lá o Bacon e o Hobbes e o Descartes até o Hegel corresponde a um desenvolvimento histórico concreto das forças produtivas do afastamento das barreiras naturais e da própria burguesia enquanto classe Marx e Engels a mesma coisa o irracionalismo não ele não tem essa unidade no seu desenvolvimento ele tem uma unidade conceitual que deriva das determinações universais da burguesia a partir de 1848 a partir do período em que ela adentra o seu momento de decadência ideológica então isso é interessante esse caráter completamente abstrato do do irracionalismo ele também é há uma necessidade concreta nele por quê? porque eu falei antes que o irracionalismo enquanto tal ele ele começa ali no romantismo mas há uma diferença muito grande que é o quê? o romantismo no seu irracionalismo que é essencialmente católico um irracionalismo católico e não é toda a filosofia católica que é irracionalista não se engana então mas já que não é um irracionalista pelo contrário muito menos o Christian Wolff tantos outros é só um segundo então o irracionalismo romântico ele é muito distinto porque enquanto enquanto Heidegger vai falar em termos completamente abstratos da decisão pelo ser e da historicidade autêntica mas ele nunca pode propor essencialmente nada de concreto o romantismo ele pode chegar num nível assim de clareza como chega por exemplo o Novales em cristianismo ou Europa ou eu esqueci o nome agora acho que é o rei e a rainha a igreja ele simplesmente descreve como ideal de política a aristocracia enquanto tal o sistema monárquico com a igreja com papel predominante é tudo muito concreto ali agora você vai ver um cara como Nietzsche como Schopenhauer como Heidegger é profundamente abstrato por quê? porque basicamente o irracionalismo romântico ele opunha a sociedade capitalista nascente uma formação social muito concreta o feudalismo sem tirar nem pôr instituições concretas instituições um modo de produção distinto o irracionalismo ele não pode propor nada ele é uma apologia do próprio ele não tem como ele opor um modo de produção ele se opõe obviamente ao comunismo o comunismo não é uma realidade enquanto tal nesse momento então o irracionalismo ele é uma crítica ao capitalismo como uma apologia do próprio capitalismo então ele tem que ser necessariamente abstrato porque ele não tem nada de concreto no que se sustentar e isso é o que o Lukács vai falar várias vezes eu até quero citar mais uma vez aquele deixa eu achar aqui sobre Tomás de Aquino ele basicamente desenvolve a ontologia dele a partir da lógica de Aristóteles então você não tem um cosmo você tem o Deus ele não é uma essência essencialmente transcendente como é esse cosmos místico pelo contrário Deus é como se fosse o primeiro numa série de cadeias diretamente que constitui teleologicamente o mundo ele não é o que está para além completamente e para além da razão pelo contrário você conhece Deus racionalmente em Tomás de Aquino você tem como conhecer Deus as suas categorias racionalmente no no iluminismo alemão isso ainda é muito mais claro no Christian Wolff você descreve Deus enquanto tal mas vamos voltar isso é uma coisa que inclusive o próprio Heidegger fala o próprio Heidegger fala que por exemplo que o Heidegger bate muito na filosofia atomista muito por quê? porque ele considera que o Deus da filosofia atomista não é o ser justamente por não ser tão transcendente quanto é o ser do próprio Heidegger então vamos lá voltar aqui na situação do caso vamos dar uma trégua aí no chat pessoal vamos prestar mais atenção aqui vamos lá então vamos voltar então é sobre o caráter essencialmente abstrato que o irracionalismo tem que assumir em comparação essencialmente ao romantismo o que ele propõe nada mais é sempre vai ser do que uma forma hipertrófica do próprio capitalismo mas que ele não vai considerar o capitalismo quanto tal você pensa assim os nazistas se consideravam inimigos do capitalismo o capitalismo era uma coisa de judeu digamos assim isso até uma a gente vai falar disso no Heidegger depois mas basicamente na sua crítica ao capitalismo o irracionalismo não pode oferecer nada senão mais capitalismo uma forma hipertrófica uma forma mais grotesca no caso do fascismo um capitalismo monopolista radical eu quero citar o Lukács aqui voltar aqui que é novamente no primeiro desses manuscritos aqui em que ele vai deixar isso claro essa diferença entre o anticapitalismo dos românticos do irracionalismo romântico aristocrata e o anticapitalismo do irracionalismo propriamente burguês vou citar aqui abre aspas não se trata mais de luta entre dois sistemas sociais como foi em sua época a crítica romântica do capitalismo mas a contraposição entre duas atitudes entre dois pontos de vista acerca da realidade assim em Dilton a psicologia compreensiva é apenas um outro ponto de vista metodológico contraposto a psicologia analítica isto é mecânica também em Bergson a duração real é algo que pode ser obtida através de uma atitude subjetiva através da intuição portanto algo distinto do tempo do entendimento mecânico mensurável também em Rickert a unicidade do desdobramento histórico a singularidade dos objetos históricos é igualmente um produto da atividade ponente de objetos do sujeito assim como as leis da natureza que aqui formam ao seu contrário essa tendência a subjetivização da contraposição entre rigidez e vida tem por um lado a consequência de que a posição idealista subjetiva do neocantismo não é abandonada nem por um segundo ele menciona o neocantismo aqui que na passagem específica ele está tratando o neocantismo mas o que ele está colocando é basicamente isso em que essa é uma perspectiva que domina todo o pensamento burguês e que na ausência de um modo de produção concreto ao qual você opor a sociedade atual você pode apenas opor um tipo de postura um tipo de decisão a gente está novamente no Heidegger no Schmitt no Jünger você toma uma decisão por o que? pelo ser basicamente isso pela vida o que isso significa? o que isso significa? a gente vê na vida dos caras onde isso vai dar né então esse é um ponto assim fundamental mas agora eu queria trazer eu sei que já está é uma coisa bem pesada trazer um pouco uma questão um pouco mais técnica aqui da filosofia que eu acho e eu acho que eu já antecipei um pouco essa questão a formulação do Lukács nos ajuda muito muito a compreender a própria gênese da filosofia contemporânea esse é um tema que eu estou estudando muito que é um tema que isso é muito discutido e que só agora estão chegando nessa conclusão que entre a filosofia analítica e continental há uma base comum chegando agora nessa conclusão bom um cara que trabalha muito isso assim é um bom historiador mas não é um bom filósofo é o Friedrich Beiser ele tem muitos livros sobre isso mas tem vários outros caras que trabalham essas questões então o Lukács nos ajuda e essa ideia de uma ontologia empírica da filosofia burguesa nos explica e nos ajuda a entender a gênese da filosofia burguesa desculpa da filosofia contemporânea vamos usar as expressões da academia a gênese da filosofia contemporânea a partir da crise de identidade da filosofia esse é um tema corrente tem vários autores tem vários livros sobre isso que essa ideia de que após a morte de Hegel você tem uma crise de identidade da filosofia por quê? geralmente a narrativa comum disso é que com o desenvolvimento das ciências as ciências empíricas eles colocam assim especialmente da mecânica basicamente as ciências vão ocupar todo o espaço que você tinha que era da filosofia antes e então sistemas como o de Hegel ficam fora de cogitação basicamente as ciências empíricas ocupam todo o espaço que antes era da filosofia então você tem uma crise de identidade o desenvolvimento da ciência representa uma crise para a filosofia então a filosofia analítica no caso vai tratar de questões de conhecimento como o que caracteriza o conhecimento objetivo o que caracteriza o conhecimento científico e vai chegar nas questões puramente semânticas e lógicas como a gente chega no Wittgenstein depois no Clip como você o que define uma sentença logicamente ideal que corresponde a proposições científicas proposições científicas são proposições lógicas então vai na linguagem e aí vai na questão dos mundos possíveis que o Clip vai colocar ou você vai ter o caráter prático do irracionalismo a partir daí só que essa narrativa habitual que é do Beiser que é a do Schneiderbar que é a do como é que é o nome daquele francês? o que eles ignoram é uma tese muito frágil porque o desenvolvimento das ciências não representou uma crise para toda a filosofia mas tão somente para a filosofia burguesa a gente vê a relação do Marx com a filosofia e do Engels também o desenvolvimento da biologia não serviu por exemplo nem para o Marx para o Engels como uma crise pelo contrário serviu de ensejo e confirmação de algumas coisas fundamentais o Marx troca uma carta que ele fala assim que a teoria do Darwin é basicamente a confirmação da no termo certo isso é importante que a questão de filologia às vezes importa da nossa visão e não no sentido obviamente do Darwinismo social Marx detona os Darwinistas sociais como aquele cara que o Nietzsche adora como o Lang que é um Darwinismo social Marx detona mas no sentido o que? De que demonstra que no reino orgânico vôs também a historicidade a desenvolvimento histórico a complexificação ontológica enquanto tal então isso para não falar da economia política e como o desenvolvimento das ciências mesmo na filosofia burguesa mas no período anterior não representou uma crise pelo contrário representou um estejo no desenvolvimento a gente vê Kant a gente vê os enciclopedistas a gente vê Descartes a gente vê como o desenvolvimento das ciências da matemática especialmente a matemática mecânica mas depois também a biologia no Buffon o Buffon vai ser muito influente entre os enciclopedistas especialmente o de Derrô Derrô vai elaborar a teoria da grande cadeia dos seres do mais simples ao mais complexo a partir do Buffon então as ciências alimentavam o pensamento filosófico não representavam uma crise então a ideia de uma ontologia empírica nos ajuda a responder essa por quê? na medida em que a realidade enquanto tal é concebida de modo empírico obviamente as ciências vão ocupar esse espaço se não há mediações concretas as ciências empíricas ocupam completamente esse âmbito se é um mundo empírico e as ciências empíricas dão conta de todos os objetos que neles estão obviamente a gente sabe que isso não é verdade como eu já mencionei grandes biólogos e pensadores da biologia vão criticar essa tese mostrar que essa concepção positivista e fisicalista redutivista da biologia não funciona mas basicamente assim a partir dessa concepção dessa ontologia empírica realmente não há espaço para a filosofia agora numa concepção uma ontologia dialética para falar assim uma ontologia materialista opa é a filosofia fundamental inclusive é impossível separar filosofia de ciência no próprio Marx e que muitas vezes eu acho que essa ideia é um pouco mal compreendida Marx falou em superação da filosofia mas é a superação da filosofia na própria ciência uma filosofia propriamente científica saindo uma tangente aqui isso é uma questão assim por que a superação da filosofia Marx coloca porque a filosofia desde a sua gênese sempre estava vinculada a uma perspectiva de classe essa perspectiva que permite um avanço ou um retrocesso em todos os momentos históricos o proletariado é diferente porque ele é a única classe que tem como missão histórica superar as classes sociais enquanto tal não haverá outra classe social depois do proletariado cumprir a sua missão social então só a filosofia com a perspectiva do proletariado pode atingir uma perspectiva propriamente científica é por isso que o Marx acho que é num dos pós-fáceos do Capital ele fala que você vai falar do método de exposição mas de que como é radicalmente distinto e constitui uma crítica da economia política isso é a filosofia em ação a filosofia transplantada propriamente na ciência ou uma ciência filosófica não sei isso é uma questão que há que se elaborar ainda inclusive há que se elaborar uma uma investigação mais detalhada do que é do que ontologicamente constitui a ciência enquanto tal para combater essa ideia do positivismo que domina até hoje a ciência inclusive o próprio Lukács no História e Consciência de Classe quando ele vai criticar a ciência ele opera essencialmente com uma concepção completamente positivista das ciências empíricas as ciências novamente como conjunção constante de fenômenos as leis científicas como conjunções constantes e não como apreensão das leis tendenciais e objetivas dos entes no mundo então sair nessa tangente para tentar explicar como essa essa teoria geral da filosofia que está latente no Lukács que precisa ser desenvolvida nos ajuda a explicar uma série de questões importantes que representam toda uma vertente super bem conceituada na filosofia acadêmica e aí entra por exemplo nessa questão essa questão da crise da filosofia uma figura como o Dilton você tem essa crise de que não há um espaço para a filosofia o Dilton vai tentar resolver essa crise e não só ele vários caras vão tentar fazer isso também mas o Dilton é o mais significativo e é o que eu tenho mais simpatia que é um cara muito sério ridiculamente erudito isso a gente tem que respeitar mas ele vai tentar resolver essa crise a partir da distinção entre explicar o erclarum e entender compreender na verdade verstando que é o que o explicar é explicar por lei causal essencialmente é o que fazem as ciências lei causal novamente sempre como uma conjunção constante o explicar do Dilton é basicamente o conhecimento matemático que propõe o Kant é a descrição matemática da sucessão temporal de fenômenos o entender por sua vez aí não aí trata-se de uma configuração subjetiva que vai partir do princípio da vivência para compreender os elementos que estão nesse mundo da vivência que aparentemente não é o mesmo mundo da natureza mas que é o que o Dilton vai fundamentar a partir da hermenêutica é uma interpretação nos trata de uma investigação objetiva a investigação objetiva supostamente é só conhecimento matematizável não uma explicação objetiva como faz o Marx por exemplo a questão do preço do capital é uma interpretação ou seja são conexões que são estabelecidas não pelas mediações objetivas dos fenômenos mas por conexões essencialmente subjetivas então o Lukács fala isso muito claramente e o Lukács ele tem um outro artigo que é interessante também nesse começo quando ele está começando a confrontar o irracionalismo em 1928 ele tem uma resenha que ele faz do livro do Carl Schmitt que é o romantismo político Carl Schmitt como a gente sabe vai ser o jurista do fascismo alemão do nazismo e nesse livro o Lukács critica a metodologia da filosofia da vida que é o que? ele elogia o Schmitt esse livro é muito bom por sinal do Schmitt o autor burguês mas qual que é o problema? o Schmitt ele identifica o caráter burguês do romantismo mas a determinação de classe que deveria ser a estrutura fundamental a partir da qual as outras mediações devem ser compreendidas aparece tão somente como um fenômeno ao lado de tantos outros ao lado por exemplo então do caráter digamos assim como é que é a expressão que ele usa? mas basicamente o caráter mais introspectivo do povo alemão com relação ao caráter prático dos ingleses e dos franceses ou seja há uma arbitrariedade muito grande que não se dá a partir da investigação objetiva e o Lukács ele coloca aqui de uma maneira muito clara isso está na destruição da razão na edição aqui da vou conferir do Instituto Lukács tem PDF fácil na internet página 370 vamos ver se é isso mesmo se não eu não tenho errado sim está aqui página 370 vamos lá citar aqui então lembrando como o Dilte estabelece a distinção entre explicar e entender ou entender como uma hermenêutica interpretativa do conjunto de fenômenos desse reino que se chama vida que seria o universo social histórico o Lukács escreve o seguinte desse modo Dilte torna-se o fundador do método das ciências do espírito ora por mais legítima que seja sua crítica ao positivismo acadêmico isto é a distinção entre explicar e entender que ele estabelece para criticar o positivismo como um único modo de tratar os fenômenos sociais históricos ora por mais legítima que seja sua crítica ao positivismo acadêmico é preciso afirmar aqui que a coisa mesma de Dilte e dos fenomenologos não é a coisa mesma em sua totalidade e objetividade não é total pois as conexões e determinações sociais efetivas desaparecem nos objetos isolados em sua singularidade e quando elas são conectadas isto é feita apenas com a ajuda de abstrações e analogias mistificadoras a coisa mesma não é objetiva pois a vivência como órgão do conhecimento gera uma atmosfera de arbitrariedade subjetivista na escolha acentuação determinação etc em Dilte ainda existe uma tendência à objetividade mas em Gundolf a arbitrariedade subjetivista prevalece conscientemente como método o Lukács deixa isso muito claro como o Dilte partindo dessa base mesmo que ele seja um autor muito sério de uma erudição assim que precisaria viver três vidas para chegar perto ele ainda comete várias arbitrariedades mas dá margem para o desenvolvimento mais hipertrófico do irracionalismo posterior o Dilte basicamente o cara que vai formular o método digamos assim da hermenêutica do irracionalismo e o Heidegger inclusive é a partir disso depois posteriormente o Gadamer vai elaborar um tratado sobre isso inclusive só um parênteses rápido eu queria dar uma saudação para o Bruce que é um camarada muito querido esse curso originalmente foi pensado a gente fazer uma dobradinha o Bruce é um cara que estuda muito o Heidegger o Gadamer e por questões pessoais ele não pode estar comparecendo aqui mas eu imagino que se ele não está vendo agora ele vai ver depois então fica a minha saudação ele vai ter feito no começo no começo da próxima aula eu vou dar uma outra saudação para ele e no começo de todas me lembrem então fica aqui minha saudação para o Bruce desculpa então vamos voltar aqui então a gente entende essa questão mais técnica da filosofia e que é muito tratada assim na filosofia acadêmica a partir também dessa conceituação do estatuto ontológico do irracionalismo que novamente é um mundo empírico e um fundamento místico desse né mas também e aí a gente vai ver essa arbitrariedade metodológica que o Dilltey coloca e se desenvolve depois que se dá a partir novamente de uma ontologia empírica ela vai resultar na construção aberta de mitos como fundamento da visão de mundo do irracionalismo basicamente seja o mito da raça ariana o mito do Heidegger do esquecimento do ser a decadência em Nietzsche a decadência do ocidente em Spengler o mito dos conflitos das civilizações que a gente vê agora na direita norte-americana o mito do white replacement a teoria de que os comunistas querem substituir a raça branca por imigrantes da África e do Oriente Médio e o mito do ocidente o mito do excepcionalismo americano e por aí vai essa arbitrariedade metodológica ela deriva novamente dessa ontologia empírica e abre espaço para a construção de mitos então toda a visão concreta de mundo tem que se estabelecer sempre se dá pela forma de um mito e a gente pode observar inclusive que o procedimento metodológico da indução como a gente colocou que é o que? que é você situar uma certa regularidade empírica no interior de outra regularidade empírica mais ampla sempre leis empíricas sempre na forma de regularidades é basicamente o que fundamenta a construção dos mitos então você pega um conjunto empírico de elementos e você o subsume exogenamente a um mito a um conceito mais amplo ou seja novamente o esquecimento do ser a partir do qual o Heidegger tenta explicar todo o desenvolvimento da metafísica da técnica da vontade de vontade desde da Grécia Antiga até os dias de hoje o esquecimento do ser a decadência de Nietzsche a parte de Sócrates por aí vai então citar mais uma vez aqui o Lukács já ir aqui para o encerramento o pessoal pede de novo vamos ignorar o chat por favor vamos tentar deixar o chat um pouco de lado vamos lá então eu vou citar o Lukács o Lukács o Lukács o Lukács vai deixar outra aula citar o Lukács de novo sobre a formação do mito e novamente como ela deriva dessa ontologia empírica que basicamente dissolve no puro universo do sensualismo as determinações concretas e objetivas dos objetos então o Lukács vou falar aqui nesse aqui página 192 não tem tradução a tradução é minha então se estiver meio confuso ocupe minha vamos lá para formar um mito é necessário na explicação mística dissolver completamente no pensamento todas as determinações objetivas e concretas dos objetos cuja dinâmica cuja dinâmica unidade dialética faz do objeto o que ele é na realidade é necessário apagar do mundo a causalidade e a concreta história da gênese do objeto que lhe é estreitamente conectada apenas um caos incoerente que é basicamente a ontologia empírica e desolada de ideias desconexas originado dessa maneira pode para empregar uma expressão moderna se concentrar com êxito e um mito então a instituição de uma ontologia empírica a dissolução de todas as mediações e determinações objetivas nesse caos de instâncias sensoriais é fundamental para o estabelecimento do mito então novamente cito o Lukács a minha anotação aqui eu não coloquei a referência mas deve ser na mesma página então Lukács novamente aqui a gente já parte aqui para o encerramento já já deu tempo aqui eu não aguento mais falar se não devem aguentar mais me ouvir novamente está o Lukács toda a visão de Mungo da burguesia no período pré-imperialista imperialista é baseada numa teoria do conhecimento agnóstico numa forma de empirismo a partir da ontologia empírica na recusa de que a realidade objetiva seja cognoscível por isso ela não pode ser outra coisa se não um mito algo inventado subjetivamente mas com pretensões de constituir uma objetividade que é por exemplo o que o Heidegger fala o Heidegger vai o tempo todo criticar a ideia de uma realidade efetivamente real que a gente viu lá na citação que ele está discutindo com Wittgenstein mas ao mesmo tempo ele tenta estabelecer uma teoria geral universal uma teoria de tudo basicamente que é a sua teoria do esquecimento do ser que explicaria todos os fenômenos do mundo praticamente na forma de um mito que o Lucas vai caracterizar como pseudo objetividade que é algo que é essencialmente intuído que você não consegue deduzir a partir do desenvolvimento objetivo é algo que você tem que construir a partir de uma indução direta seria uma intuição da verdade do ser então vou voltar aqui eu divago muito deixa eu voltar aqui no texto do Lucas por isso ela não pode ser conhecida num mito algo inventado subjetivamente mas com pretensões de constituir uma objetividade insustentável do ponto de vista da teoria do conhecimento uma objetividade que só pode se apoiar em fundamentos extremamente subjetivistas na intuição etc e que e que por isso só pode ser uma pseudo objetividade sob a forma dessa necessidade crescente cada vez mais a crítica por um mito expressa-se claramente o período da decadência da burguesia no lugar do desenvolvimento real tem-se agora sob a forma pseudo objetiva do mito um sonho burguês abstrado projetado sobre a realidade então eu até quero pegar uma citação do Heidegger vou ver se eu acho que não coloquei aqui mas que é muito boa no qual o Heidegger ele vai literalmente falar que a história que a história real concreta é pura mitologia vamos ver se eu acho aqui olha o que o Heidegger fala encontrei aqui isso está na introdução à metafísica dele eu acho que também não está traduzido tradução é minha o saber de uma história original e o original é um conceito Heidegger muito importante o sprunglich de uma história original quer dizer uma história que se distingue da história causal do mundo doente ou seja a história efetiva concreta a história original é a história do ser o saber de uma história original não é o desenterrar do primitivo e coletar ossos não é nem metade nem inteira ciência natural mas se há algo em absoluto é mitologia Lukács fala isso claramente a mitologia é o que dá acesso à historicidade originária o sprunglich então acho que é isso essa aula a partir daqui essa aula foi a mais digamos técnica mais cheio de palavrão eu peço desculpas por isso a próxima a gente vai discutir o Schopenhauer e o Nietzsche a gente vai tentar mostrar como essa dimensão como esse estatuto ontológico que a gente tentou descrever aqui vai figurar nas suas filosofias e como ele desemboca numa certa filosofia prática numa certa filosofia política esse é um tema que a gente vai discutir muito que é como a partir dessa constituição esse estatuto ontológico do do irracionalismo você tem consequências práticas que se distinguem muito em vários períodos especificamente porque sempre correspondem a necessidades ideológicas da da burguesia em cada momento específico já deu um pouquinho o horário não sei se vai dar pra responder as perguntas porque tem muita mensagem já dá muito trabalho no grupo de Hegel era mais fácil porque tinha alguém que estava ajudando nos bastidores a selecionar as perguntas e tal e também era mais gente não falava outro li o chat hoje está só eu aqui infelizmente vocês tem que me aguentar eu acho que fica por isso pessoal depois vocês podem acho que era uma boa fazer o grupo no Telegram depois eu passo o meu contato e aí eu posso tentar responder as perguntas lá passas as referências a bibliografia e tal e por aí vai então ou então até no grupo do Moodle mesmo seria posso tentar olhar vou olhar o Moodle sim vou para que essa vai tudo vou olhar o Moodle sim vocês podem deixar as perguntas lá mas também fazer o grupo no Telegram lembrando que a próxima aula vai ser próxima quinta a gente não diferente da do Hegel eu resolvi fazer semana corrida porque às vezes um espaçamento muito grande perde um pouco as coisas então vai ser novamente na próxima quinta esse mesmo horário nove horas geralmente começa um pouco depois que esse pessoal chega para entrar eu vou estar postando no Moodle um lembrete com a bibliografia também vocês devem ter acesso eu montei uma pasta para vocês com uma bibliografia básica eu só coloquei coisa em português e em espanhol para todo mundo entender então é isso tentar na próxima responder algumas perguntas no Moodle ou no que for vamos ver como é que a gente se organiza fazer sozinho é um pouco mais difícil então pessoal muito obrigado ficou até bastante gente até o final começou com 70 estávamos com 71 que é isso vamos vamos seguir aqui obrigado pessoal até a próxima